O Guilherme está conosco, o Guilherme de Souza, que ele é da Igreja Quadrangular Central, músico e traz coisa boa pra nós aqui. Como é que você está? Prazer, viu? Prazer, tudo bem? Obrigado pela presença, né? Amém. Vamos falar um pouquinho da questão da arte em si. Semana passada nós recebemos aqui toda a equipe de monitores da Igreja Quadrangular Central. Eu achei um barato, porque tem todas as recriações e tem teatro também. Agora, algo importantíssimo pro louvor e justamente pra você estar ainda mais conectado com a Palavra de Deus, com a Igreja, sem sombra de dúvida, é a música. E a Igreja Quadrangular, ela preza por isso, e eu quero aqui de pronto dizer que são músicos de altíssima qualidade. Vou falar um pouquinho desse projeto, justamente você ter a música nos hinos, enfim, e nas canções, pro público se sentir mais próximo da Palavra. Sim, exatamente, Neto. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. Uma boa noite ao público, né? Piracicaba agora, eu tenho acompanhado, tenho atendido aí a toda a Piracicaba e região. Muito legal, uma TV que só cresce. Parabéns pelo programa. Muito obrigado, muito obrigado. Ok. Sobre música na Igreja. A Quadrangular Central, nós temos um pastor, o pastor Harris, o presidente da Igreja, que ele tem uma visão, ele é muito visionário, principalmente na questão musical. Então, investe muito. Não é à toa que hoje, é um ministério que se cresce muito, com muitos músicos bons, estudados, profissionais, literalmente. Por quê, Neto? Até tem uma passagem na Bíblia, em Salmos 33, se não me engano, versículo 3 especificamente, que fala assim lá, é, tocai ao Senhor um cântico novo, tocai bem e com alegria, com júbilo, né? Então, assim, eu pego essa, eu dou um foco nessa tocai bem. Perfeito. É, o tocai bem, o músico na Igreja, ele tem a incumbência de levar o povo à adoração, à Igreja, à adoração. É, em todo o setor da sua vida, o que você vai fazer, você tem que fazer com excelência. Com excelência. Isso é o básico. Eu falei, no começo do programa, eu falei algo que falta muito, nós tivemos um elogio a um profissional da área de, na área de atendimento do Sistema Único de Saúde. Então, uma pessoa escreveu para nós que ela foi muito bem atendida, elogiando esse profissional. E aí, a questão de tocar com excelência, de atender ao próximo com excelência, é um capricho, né? Você faz as coisas com capricho, faz as coisas de maneira certa. Exatamente. E com base nisso, então, onde está a importância do músico de fazer algo bem? Imagine você numa igreja, tocando totalmente desafinado, cada um cantando para um lado. Você tem a recubência de fazer ali o povo adorar a Deus, numa harmonia legal. E aí, imagine um monte de povo lá tocando, todo desafinado. Meu Deus, você não consegue ter uma concentração, você espiritualmente não consegue se conectar. Enfim, então assim, a gente preza muito pela música boa, pela dedicação técnica de cada músico. Tem sim, a gente é cristão, a gente tem toda a questão parte espiritual que a gente leva, né? É a base de um cristão. Mas a questão técnica é algo que a gente visa muito nos músicos da quadrangular. E com base nisso, eu sou uma pessoa que nasce no berço evangélico. Perfeito. E tive muitas, muitas dificuldades, quando criança, de ter oportunidades para melhorar meu conhecimento. De aperfeiçoar meu conhecimento. Exatamente. E no ministério onde eu estou inscrito na quadrangular central, nós temos várias cabeças, pessoas experientes, que também passaram por esse tipo de experiência no passado. Então, como hoje nós temos recursos, temos um pastor visionário que investe na igreja, investe no povo que ali está, a gente está aproveitando essa oportunidade e abrindo o leque, e abrindo as oportunidades para as pessoas que ali vêm, e não só da nossa igreja, a gente abre um leque para a Piracicaba como um todo. Bacana. No ano passado, nós fizemos quatro eventos, workshops de música. Com profissionais para os músicos. Para os músicos. Que bacana. E o que é legal, nós fazemos músicas, workshops musicais, de eventos musicais, exclusivamente para os músicos, de uma forma geral. E além disso, a gente consegue conciliar a questão musical com questões sociais. O meu objetivo como líder de eventos é o que? A gente fazer, trazer música, mobilizar a Piracicaba, fazer com que as pessoas tenham mais a proximidade com os músicos profissionais, altamente capacitados a nível Brasil. Ter um momento ali de tirar dúvida e melhorar seu conhecimento técnico. E paralelo a isso, a gente pega e faz ações sociais, que é o que? A entrada para os eventos que a gente faz, geralmente é uma doação de um alimento, que a gente acaba ajudando a parte de assistência social da igreja. Então, o tipo de aperfeiçoamento para os profissionais da área de música, de certa forma, ele é voltado, por exemplo, para a arrecadação de alimentos, a arrecadação, que vai ser doado para quem realmente... Exatamente. Então, o que a gente faz? A gente abre oportunidade para o povo, Piracicaba, para os músicos, especificamente. Que é um berço aqui de profissionais da área de música, né? Dicas do passado, né? Riquíssimo, nós temos músicos excelentes, né? Que às vezes é até um pouco esquecido. Eu acho um pouco injusto. Nós temos excelentes profissionais em Piracicaba. Mas é legal a gente estar conseguindo conciliar ali na igreja, devido a toda a infraestrutura e recursos que a nossa igreja proporciona, de fazer um evento musicais, aumentando o nível técnico do músico, seja ele da nossa igreja ou de outras igrejas, que os eventos que a gente faz, a gente tem muitas visitas, tanto as pessoas que sejam cristão ou não. Então, ela é muito... É um evento que está pegando algum corpo, né? E a gente está muito feliz por isso. Mas isso que é legal, a gente está conseguindo conciliar a parte musical, técnica, a importância disso, de melhoria, capacitando o profissional dentro da igreja, e ainda consegue conciliar a parte social, que é muito legal. E eu tenho uma história muito bacana, que no último evento que a gente fez, a gente arrecadou uma certa quantidade de alimento no evento, e aí depois passou-se o evento e tal. Às vezes a gente não dá muita importância, Neto. Ou às vezes a gente não se liga, que tipo assim, eu levando ali um saquinho de feijão e vou curtir um evento e tal, você não sabe que efeito que isso faz. Que efeito que isso vai... Exatamente. No último evento que a gente fez, a pessoa responsável que é a Ediane, que é inserida no Ministério do Louvor, ela que acaba repassando e organizando a parte do assistente social, que é liderada pela Marli, da igreja. Ela trouxe para a gente um relato, que do último evento que a gente fez, se juntou ali uma cesta e tal, e justo nessa semana, a igreja ela tem, ela arrecada a cesta básica, ajuda mais de 60 famílias, enfim. É só que tinha, assim, encerrado já a distribuição desses produtos. E o evento arrecadou alimento para ajudar uma família que naquela semana estava precisando, mas a igreja naquele momento não estava com recursos. Então o evento de música acabou contribuindo para ajudar uma família. Diretamente a ajudar a família. Isso traz uma alegria imensa, tipo uma satisfação, que pô, a gente é apaixonado pela música, mas quando a gente vê a música também gerando um outro lado, na questão social, isso não tem preço. Esse é o verdadeiro valor da arte, né? Exatamente, a arte é linda. Muito bom, muito bom. Tem participação isso, Maria? Pois não, diga. Na verdade, Eliel, só para a gente divulgar a questão dos eventos que acontecem, vai ter um lançamento de um DVD, pode abrir, Bruno, por favor, a gente está com a arte aqui. Vai acontecer agora dia 16, né, Eliel? Fala um pouquinho para a gente. Esse é o Cleverson, né, que a gente está vendo aí na imagem. Exatamente. Esse é o Cleverson Silva. Quero aqui trazer um convite ao público aí, ao povo de Piracicaba e região. Agora, na próxima segunda-feira, dia 16 do sete, às 20 horas, vai estar se realizando ali o lançamento do DVD do Cleverson Silva, All My Days. O Cleverson Silva, para quem não sabe, ele é um dos maiores bateristas que nós temos hoje, atualmente, gospel, no Brasil. Atualmente, esse DVD, ele gravou em Los Angeles, teve participação do baixista do Steve Wander. Exatamente. Ele participou do último The Voice Brasil, tocando bateria para os músicos lá. Para os músicos, né, para os cantores. Gravou o último DVD da Ivete Zangalo. Então, vai ser um baterista extremamente renomeado e é uma oportunidade única, porque até mesmo ele fica pouco no Brasil e a gente conseguiu essa parceria. Vem a Piracicaba. Vem a Piracicaba. A gente conseguiu essa parceria com o Cleverson, igreja. E, enfim, eu quero aqui estender o convite para você, pai, que é músico, para você que tem seu filho que é músico e quer ver um artista extremamente renomeado e técnico e também está aprendendo ali. Eu estendo esse convite. Muito bom. Para vocês. Vamos ressaltar. Pode abrir o cartaz para nós, por gentileza? Está aí, então. O local é na Rua 13 de Maio. Está aí na Rua 13 de Maio, que é a sede da Quadrangular Central, ok? O horário da participação é às 20 horas, dia 16, 16 agora, às 20 horas. Passe na igreja para garantir já o seu ingresso. É um evento maravilhoso. Você que é profissional da área de música, você tem que participar. E em destaque, como falou o nosso amigo, olha, você que entende que a arte, ela tem que estar servindo a vários propósitos, você vai compreender como é o profissional, servindo também a palavra de Deus. Convite feito, então. Chique. É só destacar, Neto, que o ingresso, destacar que o ingresso, ele está linkado à compra do DVD. Então, assim, você não vai comprar apenas o ingresso e participar de um workshop ou de um evento e depois sai sem, de mão limpa e tal. Não. A gente fez essa parceria do quê? Você vai comprar o DVD do Cleverson Silva, que é o valor de R$35, e isso já é o ingresso. Já é a sua entrada para o workshop. Então, você vai aprender, vai apreciar o lançamento do DVD desse grande artista e, além disso, vai sair com o DVD em mãos. Perfeito. Quero agradecer a sua participação. Muito obrigado pela presença. Um abraço a todos da Igreja Correia Central. Obrigado, Neto. Obrigado a todos. Uma boa noite. Muito obrigado. Chegamos ao final do programa. Maria. Quero agradecer as participações de hoje e desejar a todos uma ótima noite. Até amanhã. Obrigado a todos. Obrigado pela participação. Estaremos de volta amanhã ao vivo a partir das 18 horas. Fique com Deus. Até mais. Tchau.